Fala Fiel Bicolor, tudo bem? Quem tá falando aqui é o meu atacante, Marcelo Toscano. Tô passando aqui pra falar pra vocês que tô fechado com papão pra essa temporada. Vamos em busca aí do tricampeonato paraense e do acesso à Série B. Tô muito motivado e conto aí com o apoio de vocês e toda a torcida. Tenho certeza aí que vamos conquistar os nossos objetivos, tá bom? Então logo, logo estarei chegando aí e me juntando ao grupo. Vamos fazer um excelente campeonato esse ano aí, tá bom? Fiquem com Deus, logo, logo tô aí, tô chegando. Valeu!